Olá, tudo bem? Hoje tem presença ilustre aqui no canal, ele não tá aqui do meu lado, mas ele vai aparecer logo mais aqui nesse vídeo. Eu falei um pouquinho sobre o Brass Tissot há um tempo atrás aqui para professores de inglês que estão buscando novas oportunidades de se desenvolverem, de irem atrás de coisas bacanas para a profissão. E hoje eu trouxe para vocês o Henrik, que é o presidente do Brass Tissot. Ele vai falar um pouquinho da história dele como teacher trainer e profissional e um pouquinho do Brass Tissot, porque quando eu falei no vídeo que eu vou colocar na descrição sobre o evento que eu participei há um tempo atrás, eu acho que é mais bacana ter uma pessoa realmente de lá para falar exatamente o que é, como funciona, os benefícios da instituição. Então vamos, vai lá Henrik, fala um pouquinho e logo mais eu volto para dar tchau para vocês. Olá pessoal, meu nome é Henrik Oprea, eu sou o atual presidente do Brass Tissot. Brass Tissot é a maior associação para professores de inglês do Brasil. Vim aqui a convite da teacher Fer, que eu conheci em um dos nossos seminários, conheci um seminário no nosso SIG Symposium, que é um SIG, são os nossos special interest groups, grupos de interesses especiais para professores de áreas diferentes, que a gente tem aí o bilingualismo, tem a parte de educação tecnológica, temos pronúncia, enfim. E conheci a teacher Fer nesse nosso congresso agora em 2017 e ela me fez um convite para vir conversar um pouquinho com todos vocês aqui do canal, passar um pouquinho da experiência do que que é o Brass Tissot. E eu vou começar falando um pouquinho da minha própria história, porque minha história profissional e o Brass Tissot, eles se misturam bastante bem cedo. Eu comecei a trabalhar como professor em 1997, foi quando eu comecei a dar aula de inglês, inglês, e em 2000 eu conheci a associação, conheci o Brass Tissot. Foi um divisor de águas na minha vida, a participação nos congressos que o Brass Tissot oferecia. Foi lá que eu aprendi muita coisa, foi lá que eu descobri que eu queria trabalhar um pouquinho como teacher trainer também, foi lá que eu queria descobrir várias áreas aí que eu desconhecia no ensino de línguas, porque eu estava muito preso naquilo que era passado. Na hora que você entra para trabalhar em uma escola, você entra para trabalhar em uma escola, você tem um treinamento inicial e você acaba se apegando bastante àquela forma de trabalho, àquela metodologia e acabamos deixando de conhecer um mundo todo que temos aí por fora que o Brass Tissot faz parte disso aí, pode passar para a gente muita informação. Na minha vida profissional eu fui além de professor, já trabalhei na parte de coordenação, já trabalhei como professor universitário, de graduação, de pós-graduação, já fui diretor acadêmico de escola, já fui proprietário de escola também, já trabalhei na área de educação além da parte de língua inglesa, como coordenador de ensino médio, enfim, trabalho como college counselor e muito disso tem a ver com a forma que eu abri minha cabeça depois que eu conheci tantas pessoas diferentes no Brass Tissot. Falando um pouquinho da associação para vocês, o Brass Tissot existe desde 1986, então nós estamos aí com 31 anos de associação e é uma associação feita por professores para professores. As pessoas que trabalham no Brass Tissot são voluntárias, ninguém recebe nada para estar ali trabalhando, a gente trabalha pelo amor que nós temos à profissão e pela vontade que a gente tem de fazer com que a nossa profissão seja mais bem reconhecida, que tenha uma visão mais profissional dentro do cenário de ensino no Brasil. Então, como é que a gente funciona? Nós temos um comitê executivo, o Executive Board, que ele é eleito a cada dois anos e são cinco pessoas. Então, eu atualmente sou presidente, fui presidente eleito para esse mandato agora para esse biennial de 2017 e 2018. Em 2015 e 2016, eu era o First Vice President da associação e esse cargo é o único que vai automaticamente para a presidência. O Brass Tissot existe exatamente para poder promover o ensino de língua inglesa e para poder promover o maior profissionalismo entre os professores, né? Se você entrar lá no nosso site, que é o BrassTissot.org.br, você vai achar várias informações relevantes, muitos documentos para você poder conhecer mais da associação, se associar, né? Isso é muito importante também, porque quanto mais professores fazem parte da nossa associação, maior a riqueza de informação que a gente consegue ter, maior o networking que a gente faz dentro da associação. E isso é o grande diferencial, né? Nosso lema é The More We Are, The Stronger We Become. E é exatamente isso que a gente prega. Nossos congressos são todos oferecidos por qualquer um dos nossos membros, podem apresentar, podem ali ir lá se mostrar, né? A hora de você também mostrar aquilo que você faz tão bem e compartilhar aquilo com outras pessoas que fazem, que também são professores, que estão ali nessa prática, nesse dia a dia, lutando aí para a gente poder conseguir melhorar, que a gente tem que melhorar. Então, o Brastissel, ele promove aí eventos, a gente tem webinars, e num país de dimensões continentais como é o Brasil, o Brastissel, ele se sustenta não só pela parte nacional, né? Pelo Executive Board da Associação Nacional, que é quem passa todas as diretrizes, mas a gente tem aí chapters. Em cada região do país, nós temos alguns chapters que são responsáveis por promover alguns eventos para aqueles professores daquela área, trazer alguns convidados, enfim, são eventos que qualquer um que queira ajudar pode participar. Hoje nós temos 18 chapters no Brasil, e isso é um crescimento muito grande. Desde 2008 para cá, o Brastissel experimentou um crescimento exponencial aí no Brasil, a gente tem se tornado cada vez mais popular para os professores, mas eu acho que muito disso devido ao que a gente experimenta nos eventos, devido àquilo que a gente consegue trazer para casa dos eventos que a gente participa. Que é uma mudança, se for a sua primeira vez participando do Brastissel, você muda a sua visão da profissão realmente. Então, assim, são 18 chapters, e nós temos atualmente 10 SIGs, que são os Special Interest Groups, né? os grupos de interesse especial, e a gente tem, como eu mencionei um pouquinho mais cedo, Bilingualism, Young Learners and Teenagers, Mind, Brain and Education, Business English, Teacher Development, Pronunciation, EduTech, enfim, nós temos vários grupos de interesse especial para o professor que quer se aprofundar mais naquele assunto, naquela área ali, que também promovem vários eventos. Você pode ver todos os eventos que a gente promove no nosso site. Você entrou no nosso site, a gente tem uma agenda ali com tudo que está acontecendo perto da sua cidade. E se ainda não tem um Brastissel perto de você, na sua cidade, você quer montar um chapter, você pode fazer, né? Então, basta você entrar em contato com a gente, lá na Associação, lá no nosso site já tem algumas informações, e entrando em contato com a gente, a gente vai fazer todo o passo a passo, porque é exatamente isso que a gente quer, levar um pouquinho mais da condição do desenvolvimento profissional para cada cantinho do Brasil. Então, a gente está muito buscando esse crescimento aí orgânico para que a gente possa trazer aí uma comunidade cada vez mais forte, né? Em termos de benefícios, hoje, para o associado, a gente tem aí, lançamos agora recentemente o Meeting Benefits, em que a gente fez parceria com algumas empresas, estamos fechando parceria com outras empresas, para que o professor consiga ter aí alguns descontos, alguns benefícios e alguns serviços que ele vai poder procurar, né? Temos os nossos eventos internacionais, que são o que ocorrem a cada ano, par. Então, nós tivemos em 2016 um evento comemorativo de 30 anos de associação. Foi a nossa 15ª Conferência Internacional. Foram mais de 1.200 professores participando, trocando experiências, então foi fantástico. E vamos ter agora, em 2018, que eu já vou fazer o convite para vocês, nossa 16ª Conferência Internacional, que vai ser na lindíssima Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, fica numa região fora de série, para quem quiser ir lá, além de participar da conferência, ainda dá para atinar um tempinho de férias ali por perto, desde que seja visitar ali Gramado, Canelo, ou visitar, se você quiser fazer uma visita, algumas vinícolas também. Tem muita coisa muito legal ali pela região. Mas é um evento muito especial que a gente está montando, nós estamos voltando aí para o sul do país, depois de um bom tempo, e a gente tem certeza que vai ser um evento muito especial. E se você já conhece o Brastissel, o convite que eu vou te fazer, um pedido que eu vou te fazer, é que além de ir para a conferência, se organizar para ir para a conferência, que você tome para si a missão de trazer, junto com você para a conferência, alguém que não conheça ainda o Brastissel. Eu acho que apresentar esse mundo do Brastissel para as pessoas que ainda não conhecem seria muito legal, você vai ver o quanto que eles vão crescer e ganhar profissionalmente. Isso aí é o que eu tinha para falar para vocês. Fica o convite para a nossa 16ª conferência em 2018, lá em Caxias do Sul. Espero ver vocês todos lá e que a gente consiga estabelecer um momento legal de troca, de conversa e de crescimento profissional para todo mundo. Teacher Fê, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, de conversar com mais professores, levar um pouquinho da mensagem do que é o Brastissel para os professores de inglês do Brasil. E espero ver cada vez mais você no nosso evento também e todos os seus seguidores aí, todo mundo que está vendo esse vídeo. Tá, jóia? Pessoal, um grande abraço e a gente se encontra em 2018 lá em Caxias do Sul. É isso aí, muito obrigada Henrik por participar aqui do canal e poder falar um pouquinho dessa instituição tão bacana que é o Brastissel. Eu recomendo, pessoal, você que é um English teacher, que está aí assistindo, buscando essas oportunidades. Eu aprendi demais e continuo aprendendo com tudo que o pessoal do Brastissel tem para passar para a gente. Eu acho muito legal o lema deles, que é The More We Are, The Stronger We Become. Então, essa ideia de quanto mais nós formos unidos, quanto mais pessoas a gente tiver nesse grupo, mais forte a gente fica. Então, para a gente que está no meio, né, nessa profissão, a gente tem que ficar forte, tem que se aprimorar, né, e defender mais ainda a nossa profissão aí no mercado. Então, espero que tenha sido legal para vocês. Se você gostou, deixe seu like aqui e deixe seus comentários para a gente passar para o Henrik também ajudar a gente aqui no canal. É isso aí. And bye!